Música Puseram algema nos braços do mundo Fizeram muro internos do mundo pro sol chegar Os donos do mundo que adoram as trevas Com medo taparam os olhos do povo pra noite durar Munido de força, de falsa verdade Com autoridade de quem tudo pode Com a prepotência de quem tudo manda Os donos do mundo, os senhores da terra Tornaram verdade as mentiras da guerra Tornaram mentira a verdade do amor Uma canção por só voltar Uma canção por só voltar Uma canção por só voltar Vamos trazer aqui o autor dessa poesia Castelo Hansen Eu não fiz tudo, a gente tem mais Era uma vez um país pobre, porém feliz Debaixo do céu azul Tinha no arco de prata, tinha matas verdejantes You´ll, antes tinha o cruzeiro do sul Cantava… 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 Cantava Serrinha e Caboclin Chorava as violas de meninas, chorava as violas de pinha. Tinha povo, tinha gente. Eita povinho contente por cada povo que tinha, pelo sol quando vinha, pela tarde que caía. Gente que sentava na calçada, gente que se encontrava na estrada, contava piada, contava novidade e ria. As mulheres trocavam receitas, as crianças trocavam figurinha, os homens davam as mãos. Onde andará essa gente? Em que mundo, em que continente fica esse país que era pobre, bem feliz? Ouvindo o sul do país um caritel, avisando a natureza para se cuidar. Cascatas, matas e bichos tomem cuidado, que uma grande desgraça acontecerá. O céu vai gemer. Do céu vão chover lágrimas, trovões, relâmpagos e raios vão lastimar. Venha, Caruana, salvar-nos dessa tristeza. Ajude-nos a cuidar da mãe da natureza. Venham tribos, tupis, guaranis, chavantes e caia-possa. Caigantes, ganés, arumísico, tuchós. Tamanhos e demais guerreiros que o Brasil de antigamente. Prepare um chá de calavarina que é venenoso. Pra cá, em rua, que é o homem branco de cabeça doente. Convoque o negrinho sacio, sucupira, caipora, jaguarete se quiser, pode ajudar. Ajunte-se bichos e mitos. Deuses da Grécia e tóteis americanos, veados, tigres e se puder até lindos tucanos. E antes da desgraça acontecer, ajudem a natureza desse Brasil se defender. Perdão pelos filhos ingratos dessa terra, que se julgam homens, sendo demônios e férias. Que se dizem anjos e que estão a destruir a natureza desse país de sua norte. Aplausos 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 às vezes chega a sonhar mas nunca posso esquecer será um sonho impossível eu esquecer de você que vive no sofrimento assim também vivo eu mas tem os meus momentos de poder pensar em Deus Deus é minha alegria Deus é minha devoção é Ele quem me acalma para cumprir minha missão minha missão aqui neste mundo é o povo ajudar mesmo me sacrificando, mesmo que eu tenha que sonhar e só Ele aqui na terra é quem pode nos ajudar Deus meu Deus igual assim, não muda no ar então eu vou trazer uma camarada que está aqui pela primeira vez meu amigo Ailton colega nosso lá dentro no Facebook eu tento, eu juro que tento controlo os meus atos sou forte às vezes fraco destinado a sofrer eu só quero te ver não sei me conter eu tento eu juro que tento não transparecer quero ir para longe sair fugir para outro lugar aonde você não está a tua presença é a minha sentença de sempre te amar amor antes que eu parta leia a minha carta me diga o que acha escute o meu grito me diga o que me diga se eu fico ou parto para outro lugar então deixa eu fazer logo vamos fazer umas perguntas você está vindo de Osasco né então lá vocês tem o sarau também temos o sarau da educação e é só bater velho temos também o sarau da educação e agora temos o sarau Nilza Oliver ah tá no sarau já apresentei o segundo ontem por isso que eu estou sem voz porque nós cantamos e falamos poesia até cansar se eu pudesse eu buscaria um pedaço do céu azulado te daria de presente no dia dos namorados se eu pudesse todas as flores eu buscaria minha amada e plantaria nas encostas enfeitando a tua estrada se eu tivesse o poder juntaria as estrelas do céu e te daria um universo um mundo somente teu ah se eu pudesse traria muitas crianças a cantar hinos de paz e de alegria pra jamais te ver chorar mas eu sou um simples mortal e humildemente eu te peço eu quero só meu amor em troca do teu amor dos meus simples versos então mais uma vez de Rosasco Vera Lúcia é noite tudo a noite o rio caminha intranquilo levando a noite consigo murmura num som pesado seu agitar de águas negras água noturna noite líquida a lua mergulha misturando seus reflexos às águas oleosas do rio trêmula e perplexa pelo inevitável odor incontido já navegara num rio num rio inocente águas límpidas onde sua imagem refletida bailava no tremular de suas ondas ele continua no seu murmúrio de dor dá-se turno e solitário não traz peixes em suas águas figueiras já não debruçam sobre seu leito avencas e begônias não brotam de suas margens a cidade o corrompeu o rio noite geme em suas águas oleosas e pesadas suspiro de morte que segue na noite eterna sombria mais noite dentro de suas noites de suas águas negras o objetivo da casa escola é sempre a gente fazer cultura começamos com saraus essas coisas todas e ajudar instituições tudo quanto era gente que chegava de cultura que queria fazer uma nova instituição a gente trazia pra dentro vamos começar a estatuto e começavam as reuniões e uma vez um grupo de artistas que queriam criar uma cooperativa de artes aqui aí com a experiência que a gente já tinha eu falei não, ajudo também me despliz e começamos a trabalhar juntos e uma dessas pessoas chamava-se Atílio Garré era um rapazinho de uns 40 anos muito esforçado muito gente fina uma pessoa de um coração enorme mocinha de tudo né aí muito educado muito educado e aí começamos a trabalhar reuniões e montando aquele estatuto que era pra cooperativa deles aí numa oportunidade ele começou a tossir chegou aqui tossindo e aí Atílio a tossinha tossindo mas olha em 15 dias aquela tosse foi aumentando foi parar no médico aí veio o segundo castigo o médico não deu o atendimento devido mandou ele voltar pra casa e não atendeu eu sei que ele chegava pra ser atendido o médico falou não é nada volta pra casa ele foi voltando chegou uma hora que deu infecção generalizada coisa assim menos de um mês ele morreu então em homenagem a ele eu dei o nome teatro aqui o garret vamos trazer aqui Rogério Grito Correia o nosso grande colaborador o que esperar da vida quando tudo se esvai quando tudo transcende a loucura cotidiana nos assola um momento de transgressão alucinação embriagante solicitude em momentos sábias sapiência de quem quer viver mais um momento presente um enobrecimento de vida amizade em sua plenitude e tudo transborda e tudo renova para transbordar de novo e amanhã o que será? será sangue e lágrima amanhã será o Benedictus não choraremos mais nem lágrima de sangue nem lágrima de crocodilo não anunciaremos nem anjo nem trombetas só anunciaremos o novo amanhecer com o sol cálido o vento brando com a alma leve e o rosto lânguido com o olhar doce e uma vida quase que perene amigo é o que temos de mais sagrado mesmo quando tudo sangra mesmo quando tudo parece anacrônico mesmo quando a lembrança nos falhar a amizade ficará num cantinho restrito do cérebro embevecido nos encontraremos e lembraremos instantaneamente da nossa embriaguez naquela mesa com aquele amigo a noite era simplesmente um teatro onde não éramos coadjuvantes o papel principal era nosso a noite é como a ave de rapina aproveitaremos o momento ideal brindaremos a vida vindoura brindaremos a liberdade e ainda há tempo para mais um gole sim mas não é um gole um gole qualquer é simplesmente um gole generoso para se fazer um comício em tempo de eleição não carece de arrodeio nem dinheiro muito não basta um F4000 ou qualquer meio caminhão entalado em bico estreito e um bandeirado mal feito cruzando até a exposição um louco tocou tabacudo com venceiro comprido uns alto-falantes de roubo espalham o alarido microfone com flanela ou vermelha ou amarela conforme a cor do partido umas gambiarra velha banguela não acende quatro faixas de bramante escrito qualquer zê dois pistons e um tarô e até para ficar melhor uma torcida para torcer aí a subi para a riba meia dúzia de corruptos quatro babãos cinco putas umas oito capanga bruto e a cunhada promessa e a pisadinha é essa três promessa por minuto anunciar a chegança do corrupto ganhador pedir o V da vitória na mão do eleitor e mandar que os vira lata no posto da passeata traga o homem no andor protegendo o monossílabo de tetade de miscão a cavalo na capunda chega o dono da eleição faz boca de feixe e clé e nesse querequeque vez por outra um foguetão com voz de vento encarnada e com o vivo dos babão é só dizer que ele tira sua fama de ladrão falar do roubo dos homens prometeu o fim da fome e tá ganha a eleição terminada a votação terminada a campanha faturada a votação foda-se povo pistão foda-se meio caminhão promessa campanha enche a cú de brome e curte a posição descer do capa despachudo de política e quiciciente bater dozão de carteira vigaristão competente é só mandar para os otários a foto do calendário bem família e bem decente ele um diabo sério e honrado ela uma diabo influente bem vestido bem pousado até parecendo gente carregando a tiracola sem pose sem protocolo um diabozinho inocente lua 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 você leva no olhar o despertar de quem ama como é bom amar no teu globo ocular viajar para o infinito e trazer o luar da poesia lua luar luama viva o dia internacional da mulher que vem chegando viva o dia você já viu tanta gente coisa que a gente já passou puxa é lógico na as nossas amigas que já estão na nossa frente lua 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 ela recebeu um problema ela tinha um problema com radiação você estava encobrida de proteger ela não deixava tocar em nada não eu protegi elas todas para você esquecer o Zé está mais nova está mais nova? para que a nova não veio hoje não ela foi examada uma pesa radioativa amém maria se não fosse a minha inteligência ela teria morrido para tirar a roupa mas não pode tirar a roupa não de que ano que ano é? que ano? essa roupa eu ganhei do meu avô que já morreu eu venho do ano de 50 mil 52 mil e 16 o senhor veio do ano 52 mil? e 16 eu fui enviado para procurar um homem ahn? sim a rainha que vive no meu tempo estava querendo um homem para fazer o exercício ah para a rainha buscar o vizinho é um susto desgraçado não consigo acorda aí ai que medo um monte de medo de cobra você sabe que eu vinha eu sou um pra chamar do chavé né você escolheu da sociedade capitalista desse mundo utilitário e materialista quando a esperança deu seus últimos suspiros a multidão que o formou se nao capitéia e só se viu e quem prometeu um paraíso socialista que acendou com o mundo de igualdade e traiu seu sonho trocou sua verdade pelo povo poder de cada dia e matou a utopia quando a ganância e a corrupção falaram mais alto no vazio que ficou nasceu uma flor a flor que não ouviu nascer nasceu caminheiros que caminham pelas estradas desertas do imenso limbo sem cor perdidos no desencanto olhe bem naquele canto ali lhe seja uma flor uma flor que é quase nada e passa desapercebida porque enxerga na vida só o brilho da ambição aquela flor mirradinha chama-se flor da poesia só os poetas a ver porém não se esqueçam nunca que um poeta só é grande se soubesse pequenino essa flor nasceu na fala e só se pode enxergar com os olhos de menino lá fora o mundo trepido a morte matando a vida a época escuraçada os pobres filhos da terra vivem morrendo na guerra pela imedição do cenário nesse canto todavia aqui na casa escondeste esse canto todavia os que dizem a poesia peste no coração protegidos pela flor repartindo seu amor novo país formando país grande sem fronteiras sem armas e sem bandeiras onde a bondade é além país chamado utopia livre reino da poesia um reino que não tem reino social mais learning e e e e e e e E e O que é isso?